Início da noite dessa quarta-feira e a polícia militar com êxito acabou tirando circulação esta motocicleta, uma Titan 150 de cor preta com 34.518 km rodados e a placa totalmente destruída de Codó Maranhão NMR 1729. A placa já perdeu o lacre, está apenas em alguns arames aqui, a parte da carenagem totalmente destruída, lanterna traseira. Isso é para chamar a atenção, William, pode vir aqui, William, vira para o lado de cá ao contrário, dá a volta aqui na moto. Vamos mostrar aqui o arruaceiro, olha aqui o escapamento turbal fazendo muito barulho nas ruas de Pontes Lacerda. A polícia militar deu voz de parada, o bacana não parou, identificado apenas como Leandro até o momento, mas ele foi encaminhado aqui para o SISC porque a corrente da motocicleta acabou caindo. Se não cair a corrente, segundo ele, pensou em parar. Mas enfim, a polícia militar é um trabalho belíssimo, encaminhou mesmo para o SISC. A proximidade da Alto da Glória, esse cidadão em alta velocidade da motocicleta, com a lanterna traseira apagada, ele está com uma mochila nas costas. Aí ele veio em alta velocidade, fazendo as manobras de direção perigosa, entrando na contramão de direção. A gente fez o acompanhamento de longe e conseguimos abordar o mesmo, conseguimos ter êxito, conseguimos abordar o mesmo aqui na Praça do Centro. Agora o que chama a atenção é a distância, lá do Alto da Glória, só parou literalmente porque a corrente da motocicleta caiu. Positivo, ele estava entrando em ruas contramão da direção, então ele só parou, a gente estava avistando mesmo, mas de longe, fazendo acompanhamento de longe. E ele parou, porque a corrente da motocicleta travou, caiu, conseguimos abordar o mesmo, fizemos uma revista mesmo, só tem uma garrafa, uma garrafa de PET. E a moto, a moto tem alguma passagem, furtada ou dele mesmo? A moto, a placa que a gente está checando, fazendo a checagem, a placa de Godó, de Maranhão, né? Possivelmente, essa moto deve ter algum problema, ou de furto, algum problema essa moto deve ter, porque a gente no momento está checando ainda. Agora ele é conhecido da polícia já em Pontos Lacerda ou é a primeira vez que vocês vêem ele? Não, é a primeira vez que a gente aborda esse cidadão, né? Leandro Bisserra foi encaminhado ao CISC, juntamente com a sua motocicleta, e lá Leandro chegou a ameaçar a nossa equipe de reportagens, quando tentávamos fazer o nosso trabalho. Qual que era a ideia sua com aquela moto no local? Não sei se você fala nada aí, você acha certo o que você está fazendo? Você acha certo fazer o que você fez na rua hoje? Não, não sei se você está filmando. Não, filma bem a minha cara aí, então, se você acha que é o certo que você está fazendo. Não, lá pra rede, o que aconteceu? Não, só de boa, velho. Você está ameaçando a nossa equipe, é isso? Não, não, mas você acha pra quem? Isso foi a minha cara. Qual que é a intenção sua com aquela moto no local, então? Não quer conversar? Não. Não? Só que amanhã ou depois eu vou assistir o jornal, que eu vou ver a minha cara, tá? Mas isso é ameaça? Isso é ameaça, vamos registrar o boletim de corrente agora contra você. Já resiste, então. Então é ameaça, está computado, é uma ameaça. Não, não, não. É isso? Cara, eu tiro a minha cara. É ameaça? Não, é. Simplesmente... Qual que era a intenção sua com aquela motocicleta? Eu não estou aí. Estou trabalhando, fazendo o meu trabalho. Eu sei, não tem? Aí você vai ali e vê, se for alguma coisa de roubo, eu matei alguma coisa, aí você mostra a minha cara. Mas por que você está preso, então? Não, agora ficou uma coisa banal. Sem habilitação, cara, aí eu fiquei com medo e corri com medo de perder o veículo, mas não adiantou, né? Perdi o meu jeito. A moto é sua? A moto é minha. Agora, você já deixa também um recado para a comunidade, aquele que não tem habilitação, não fazer isso porque pode ocorrer um acidente, né? Isso mesmo. Corri da polícia, a polícia deu ordem para parar, para. Não ia conversar, né? Se a gente tivesse tudo conversado, tinha se resolvido. Aí fui correr e agora eu não sei isso aí, cara. Agora você só parou porque a corrente da moto caiu ou não? Eu já estava com o pensamento de parar, mas eu estava com medo, né?